Yes, está ao vivo. Nossa, a câmera está meio embaçada, mas beleza, acho que está com um certo azeite de dedo na câmera. Mike, dá uma passada aí. Alguém encostou o nariz. O põe aqui tem os bastidores. É, aqui estão os bastidores. Então, acho que está rolando um cacete. Ai, desculpa o palavreado. Essa live é uma live série. Então, galera, muito boa noite. Está começando aqui mais uma live da Spibo. Hoje estou aqui com a Isa. Oi, galera. Beleza? E hoje a gente vai falar sobre faculdades acessíveis para o seu intercâmbio. Galera, já vou dar a letra. O foco hoje é muito mais Canadá. A gente vai falar um pouquinho também de Austrália e também de algumas outras curiosidades. Ou descubra, ou vocês têm alguma pergunta muito obscura sobre nossas vidas, vocês perguntem. Então, por favor, Isa, se apresenta aí para a galera, por favor. Bom, galera, eu sou a Isa. Eu fiz meu intercâmbio lá no Canadá e eu trabalho com educação internacional desde 2014. E o meu foco é Higher Education lá no Canadá. Tenho bastante experiência com esse mercado. E hoje em dia eu percebo que tem muita demanda porque a galera está querendo imigração. Não só para o Canadá, né? Para a Austrália também tem bastante demanda porque a galera está muito focada em imigração. Show. Ótimo. E você? Se apresenta, Fernando. Ótimo. Então, beleza. Eu sou o Fernando, eu trabalho aqui no marketing da Spibo. A gente está fazendo um trabalho muito legal aí, principalmente esse mês, que nós estamos em Black November, né? Assim como o mercado de intercâmbios está em Black November. E a gente aqui na Spibo está com algumas coisas muito especiais para quem está querendo fechar o intercâmbio esse mês porque quer viajar logo no ano seguinte. Por exemplo, quem quer fechar intercâmbio para a Austrália, ganha viagens na Austrália. Por exemplo, você fechou intercâmbio para Melbourne, cara, você vai ganhar uma... Você escolhe para onde você quiser. Uma viagem para Sydney, para Gold Coast, para Brisbane, enfim, para onde você quiser. Se você está indo para o Canadá, por exemplo, se você fechar um intercâmbio para o Canadá, você ganha uma mala grande da Samsonite de viagem lindona já para você carregar todos os seus entulhos lá para o cara. E depois jogar lá pela Niagara Falls, assim, tipo, cansei desses embustes aqui da minha vida. E se você for para a Irlanda, você ganha viagem para a Europa. Isso é muito legal, cara. Exatamente, é. Então, assim, isso é um pouquinho só do que está acontecendo aqui na nossa Black November. Então, se cadastra aí no blacknovember.spibo.com.br. A Isa vai colocar o endereço para vocês aí no Instagram. Eu vou colocar aqui no Facebook, blacknovember.spibo.com.br. E tem também o nosso Black Day, que a gente vai em São Paulo este sábado, né? Depois de amanhã, a gente tem um evento presencial aqui na nossa casinha da Avenida Paulista. Exatamente. A gente tem o nosso Black Day começando 1h30 da tarde com várias escolas e faculdades que estarão aqui para conversar com vocês sobre intercâmbio, para quem quiser fechar, ver esses benefícios mais de perto, porque não só as viagens que a gente falou e as malas que a gente está dando, mas também todas as instituições de ensino, na grande maioria delas, estão com preços muito especiais, promoções para quem está querendo fechar esse mês, né? Então, ao invés de você comprar aquela TV de 3 mil, 5 pau, aí, ultramoderna, que vai ficar obsoleta daqui a um ano, compra um intercâmbio de férias e vai ser feliz onde você quiser. Vamos começar? Vamos, vamos começar. E essa live, galera, é de perguntas e respostas, sem churumela, manda pergunta aí sobre o que você quiser saber, faculdades, intercâmbio, acessibilidade e quem vai ser campeão da Libertadores nesse fim de semana, que a gente responde aqui. Isa, qual que é o grande Uhul de fazer uma faculdade fora do Brasil? Por que você optaria? Por que as pessoas podem optar fazer uma faculdade fora do que fazer aqui no Brasil? A principal questão é que é um diploma que é reconhecido no mundo todo, sabe? Eu já tive estudantes que se formaram no Canadá e receberam propostas de trabalho para trabalhar na Alemanha, sabe? É diferente, por exemplo, das faculdades aqui do Brasil. Infelizmente, mesmo sendo as melhores faculdades, por exemplo, a USP ou as universidades públicas mesmo, não tem um reconhecimento tão legal no mercado internacional. Então, quando você tem um bacharelado, um diploma de uma instituição australiana ou canadense, cara, você está com portas abertas para o mundo todo. Eu acho que essa é a principal questão. Além de proporcionar algumas chances para a imigração e tudo mais, é isso. Te dá passaporte para o mundo todo. Certo, certo. E eu sei que também a questão de faculdade no exterior também vai abrir as portas no mercado de trabalho e tem países, por exemplo, que nem o Canadá. Para quem está pensando muito em carreira, esse tipo de coisa fora, aí você começa a fazer uma soma de pontos aí, de coisas que é fazer uma faculdade fora, reconhecimento internacional, poder trabalhar em diversos lugares do mundo. Você pega o Canadá, por exemplo, que é um país super aberto para a imigração e que se você faz um college, uma faculdade, você ganha mais pontos pensando numa imigração. Exatamente. E também em países que as faculdades, elas são moldadas de uma forma diferente para atender mais o mercado de trabalho, né? É diferente um pouco daqui que tem, às vezes, a questão super acadêmica. Muita teoria, né? Que é de pouca prática. Essa que é a real. A gente tem uma pergunta aqui já. Opa, vamos. O Obina mandou para a gente... O Obina é melhor que o Heitor. O Obina mandou para a gente... Olha, ele já me deu muitas alegrias, viu? Mandou para a gente aqui. Mas, por exemplo, fazer faculdade na Austrália, não posso trabalhar e é super caro, né? Na real, você pode trabalhar, tá? Pode. Lá na Austrália, vistos a partir de 14 semanas de duração, permitem que você trabalhe por 40 horas por quinzena. Dá mais ou menos 20 horas por semana. É claro que, tipo, essa grana não é a grana que você vai fazer para pagar a tua faculdade. É bom você já estar preparado financeiramente para isso antes, mas dá para você se manter no país, sim, tá? E, assim, é bem flexível os horários, tem trabalho em qualquer horário. Então, você pode, por exemplo, já tem estudantes na Austrália que trabalham, tipo, limpando shopping na madrugada. Tem gente que trabalha em horários totalmente alternativos, então tem como fazer sim, tá? É claro que faculdade mesmo na Austrália tem um custo mais alto, né? A gente está pensando aí em programas por ano em torno de 23 mil dólares. Tem várias universidades que têm scholarships, tipo, a Torres University, não sei se eu vou atropelar, mas já respondendo, né? A Torres University é uma instituição australiana, que tem campus em várias cidades, Melbourne, Brisbane, tem Sydney também, tem Adelaide, que é a área regional, inclusive, e eles têm scholarship para o Brasil de 30%, então em cima do valor do curso você tem 30% de desconto. Então, deixa tudo mais tranquilo, você consegue ir pagando de acordo com as matérias que você for fazendo, né? A cada trimestre. É bem flexível, mas é importante pensar que talvez você não, assim, talvez não, você não vai conseguir trabalhar em 40 horas por semana a grana para pagar a facul, mas dá super para se manter no país, tá? E dá para conciliar com o trabalho sim. E assim, né, o que a gente fala, né, legalmente você pode trabalhar... Oi, a gente está fechando com a Fê, Wobina. Ah, que demais. Legal, bacana. Que demais, a Fê deve estar acompanhando aqui a live, não, nos, enfim. Outra coisa importante de falar, né, legalmente você pode trabalhar nas 20 horas por semana, que são as 40 horas, 15 horas que a Isa falou, tá? Aí depende muito, às vezes tem gente que trabalha um pouco mais que isso, a gente jamais vai recomendar isso, mas vale a pena você conversar com os estudantes para entender um pouco mais da rotina de trabalho. Como funciona. Como que funciona. Uma coisa que faz valer a pena o preço no final de uma faculdade, tá? Quando você faz, por exemplo, um curso de inglês, digamos, ele é mais barato, assim como um vet, um curso técnico, ele é muito mais barato, só que assim, terminou o seu curso, você tem o seu visto, ele acabou o tempo do seu visto, você volta para o Brasil, né, ou você compra outro curso, enfim. Com a faculdade, o que é muito interessante, por exemplo, vou dar um exemplo, se você faz um mestrado em business, sei lá, em gerencialmente de projeto, por exemplo, se você fizer um mestrado de dois anos, você tem direito a aplicar para um visto depois que você terminou o seu curso, para ficar mais dois anos na Austrália sem ter que fazer curso nenhum. E trabalhando full time. Podendo trabalhar full time, né, as 40 horas legalmente no país. Aí quando você pega, pô, eu posso ficar então quatro anos na Austrália, eu vou pagar mais caro nesse curso de dois anos, mas assim, é por dois anos, depois os próximos dois eu não pago o curso e ainda eu posso trabalhar o dobro. Se você começar a analisar, você tiver uma grana guardada e você puder esperar um pouquinho esse retorno de investimento, é uma ótima pedida. Exatamente, exatamente. E o mesmo acontece no Canadá, né, no Canadá um curso de dois anos também dá a possibilidade de você trabalhar por mais três anos e aí meio que dá para você recuperar o investimento que você fez no programa, né, além de, claro, ter tido toda essa experiência, ter estudado lá, feito networking, você ainda consegue recuperar um pouco da grana que você investiu. Então, assim, vale bastante a pena essa opção, né, muito mesmo. É, isso aí. Galera, aqui, né, como a gente falou, né, a live é sobre as universidades mais acessíveis, coisa demais, mas assim, a gente quer falar meio que de um higher education em cursos que não são necessariamente os de inglês em geral, tá, para mostrar, assim, realmente o que tem de acessível. Às vezes a acessibilidade está justamente que você não precisa fazer uma universidade para o seu intercâmbio, mas que você pode ter um caminho mais profissionalizante, legal também, que é mais acessível às vezes. E aí, o que é interessante falar sobre isso? Nessa live a gente pode falar, sim, nós podemos falar de universidades? Podemos. Nós podemos falar de colleges privados? Podemos. No Canadá? Podemos, que é um pouco diferente. Podemos falar de colleges públicos? Também podemos. E, claro, óbvio, com suas restrições, nós podemos falar também de alguns cursos técnicos na Austrália, né? Para quem já está acostumado a ouvir esse termo, o termo VET, vai falar, poxa, mas espera aí, VET, que eu saiba, às vezes, uma qualidade ou uma pegada muito inferior à universidade? Sim, mas tem alguns cursos muito específicos que valem muito a pena nesse caso. E aí, a gente vai falar disso também, tá? Só uma coisinha, o pessoal do PECA para 2 mandou oi, então, oi, galera. Fala, BH! Fala, Diego, tudo bom? E também, o Obina falou que sábado vai estar por aqui. Isso mesmo, Obina, vem mesmo. A gente vai estar com várias instituições aqui, vai tirar dúvidas dos estudantes, então, é muito legal esse bate-papo com vocês, a gente sempre gosta desses eventos, porque tem gente muito próxima de vocês. Então, vem, se tiver algum amigo que está interessado em fazer o intercâmbio arrasta, vem para cá também, que vai para a lei superapena, tá? É isso aí. Bom, vamos falar, então... Quer puxar? Acho que é legal falar sobre o curso vocacional lá na Austrália, né? E até os career colleges também no Canadá. Eles têm... cada país vai chamar de um jeito, mas basicamente é a mesma coisa, né? Um curso profissionalizante que vai permitir que você aprenda aí algo para te inserir no mercado de trabalho ou para te dar aí uma visão, uma noção mais básica sobre aquele conteúdo, né? É bem legal para quem não tem muita grana para investir numa faculdade, né? Num university ou num college e também para quem ainda não está muito decidido. Tipo, eu não sei, imagina, 18, 20 anos, assim, ainda não decidiu muito o que era e quer seguir. Esse curso vocacional pode ser bem interessante para você, tá? E falando dos cursos vocacionais e puxando um pouquinho, uma outra pergunta aqui que foi falada pela... cadê, 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 cadê? A Odineia. Boa noite, tudo bom, Odineia? Se existem bolsas para cursos de nível superior? Eu vou... antes de falar do nível superior, eu vou começar pelos cursos técnicos que a Isa falou aqui, tá? Tem um curso muito interessante e técnico na Austrália, especificamente em Sydney, que é de uma escola chamada Academy of Entrepreneurs, que significa Academia de Empreendedores. É um curso técnico, mas é um curso técnico com uma pegada bem diferente, uma pegada para quem quer realmente meter a mão na massa em projetos para aprender diversas áreas de uma empresa e como as startups hoje, hoje elas formam seus negócios. E, cara, é um curso que ele tem o diploma de um ano e tem um advanced diploma de dois anos que está com 50% de scholarship, né, de bolsa. Quando a gente fala em bolsa aqui na agência, lembre-se sempre, galera, que a gente não vai estar falando de bolsa de pesquisa, tá? É uma bolsa de desconto, considere assim. Tá com 50% esse curso e que se você fizer o advanced diploma deles, né, você tem também direito a aplicar, é o único curso técnico na Austrália que tem essa oportunidade de você aplicar para um tipo especial de visto. Training visa. Training visa, para você ficar também mais dois anos depois na Austrália trabalhando apenas. Muito legal esse curso, vale a pena quem estiver interessado em saber um pouquinho mais do que é isso, porque ele está custando 8 mil dólares o ano. Muito diferente, né, dos 20 mil de uma universidade. Deixe o seu contato, por favor, no nosso inbox, que a gente pode entrar e falar mais especificações aí de como isso tudo funciona. Exatamente. Sobre as bolsas para universidades, respondendo aqui a Audineia para curso superior. Sim, temos, e como eu falei, são bolsas de desconto, né, não são bolsas de pesquisa que a gente trabalha aqui. E nós temos, como a Isa falou, na Torrance University, por exemplo, todos os cursos na linha de business da Torrance, business a gente está falando o que? Administração, project management, entre outros aí nessa linha, marketing, estão com 30% de bolsa. Então vale a pena vocês também conferirem isso. Então os valores próximos ao que a Isa comentou também ali, próximo aos 20 mil dólares o ano. É o que você vai encontrar de mais acessível hoje na Austrália. A CSU, que é a Charles Sturt University Study Centers, também está com bolsa de desconto, né, bolsa de desconto de 5 mil dólares para alguns cursos na área de tecnologia, né, IT, e também de accounting, contabilidade. Inclusive, essa instituição, ela tem o mestrado de tecnologia mais em conta da Austrália, tá? Então se você for pegar aí todas as instituições que estão abertas para alunos internacionais, ela está com o mestrado mais em conta na área de tecnologia, e daí você tem esse desconto no segundo termo do programa. Bem legal também, tá? E assim, quando a gente fala, é sempre importante frisar isso, scholarship, bolsa no Canadá ou na Austrália é um desconto, tá? Não é bolsa integral como a gente tem aqui no Brasil. Mas super ajuda já, né, imagina, ganhar 30% de desconto de 20 mil dólares, mas é bem legal. Com certeza, com certeza. Vamos lá, a Lilian está perguntando. Oi, Fernanda Isa, oi. Oi. Tudo bom? Um vet na Austrália tem correspondência e validade no Canadá? Então, depende da área, né? O Canadá é meio chatinho com programas na área da saúde, então se você fizer algo assim voltado para a área da saúde não vai ter tanta validade, mas se for algo voltado para business, tal, o mercado super entende como uma coisa boa, né? Mas é importante pensar que é um curso vocacional, então se você estiver disputando uma vaga, por exemplo, com um canadense, ou até mesmo um aluno internacional que é formado num college, que seria uma faculdade mais voltada para o mercado de trabalho mesmo, vai ter diferença, né? Então é importante só ressaltar isso, tá? Agree. Uma pergunta aí, Isa, mas assim, uma pessoa só faz um curso técnico no Canadá, não significa que ela pode ganhar uns pontos para migração, como uma pessoa que fez no Canadá? Então isso é importante lembrar também, se o seu plano a longo prazo é uma questão migratória e tal, aí já é também uma contagem diferente. Isso é muito importante, tá, galera, o que a gente está falando, porque toda live, e óbvio que a gente vai falar sobre cursos e tudo mais, mas muito importante para todo mundo que está pensando em fazer um intercâmbio, não começa pensando num curso, começa pensando qual é o seu objetivo no fim de tudo, assim, que nem a gente falou, se o seu objetivo é, por exemplo, realmente fazer um curso para você se capacitar em uma área, e aí, ok, beleza, está tudo certo. Agora, se você está pensando, por exemplo, ah, não, porque eu estou pensando em ir para o Canadá e trabalhar e ficar lá, aí já recebeu que a resposta seria diferente. Não, você não vai fazer um curso na Austrália, faça no Canadá para você ganhar mais pontos pensando num processo migratório. Exatamente. E é sempre bom vocês falarem a verdade para a gente, né, então, tipo, realmente, olha, Isa, o meu plano é pensar em imigração, né, você analisar o que você está pensando mesmo, e contar para a gente, porque a gente realmente precisa entender quais são os seus objetivos. Pode continuar, pode continuar. Entender quais são os seus objetivos para daí sim oferecer a melhor opção, né, Então, uma galera que chega para mim, Isa, eu estou pensando em imigrar para o Canadá, né, quer, tem essa intenção, e quer chegar fazendo um curso vocacional, eu não indico tanto, né, porque você vai, tudo bem, vai ter, vai estudar lá, é um investimento mais baixo nesse primeiro momento, mas, assim, não vai somar muito ao seu processo no final, e talvez você pode perder tempo, né, então, e aí para a gente pensar que, assim, até os processos de imigração, eles são uma coisa hoje, daqui dois, três anos, quando você se formar e tiver a pontuação exigida, talvez não seja mais a mesma coisa. Eu acabei de conversar com um casal que aconteceu isso. Então, assim, não dá para perder tempo, ficar fazendo o curso que não vai ter nada a ver. A gente sempre direciona porque é mais adequado para o seu objetivo, para você atingir aquilo da maneira mais rápida, tá? Exatamente. Ó, a Rodinei pergunta aqui, Entendido, legal o desconto, mas é possível trabalhar durante o curso? Sim, assim como os cursos de inglês na Austrália, você pode trabalhar às 20 horas na semana, na verdade, né, 40 horas na quinzena. Aí, no Canadá, também tem a possibilidade de trabalho. São diferentes as condições, eu acho que a gente pode abordar um pouquinho isso aqui, afinal, a Isa talvez seja a pessoa que eu vi que mais entende Canadá na fase da Terra. Ah, pronto, queria. Assim, olha, o curso vocacional, o Career College, ele normalmente tem aula de segunda a sexta, no horário fixo, então das nove às duas da tarde, e aí durante o período de estudo, normalmente é um curso assim, que é dividido, o curso tem duração total de um ano. Desse um ano, são seis meses de estudo que você vai poder trabalhar 20 horas por semana, e seis meses de estágio co-op que você vai poder trabalhar 40 horas por semana. Daí o que acontece? Durante o teu curso, você vai ter aula das nove ao meio-dia, às duas da tarde, mais ou menos, segunda a sexta. Então, dá super pra conciliar com um trabalho aí de 20 horas. Normalmente a galera que tá estudando e vai trabalhar, inclusive os canadenses, tá? Isso pra tirar o preconceito de todo mundo que fala que é subemprego, né? É, que é uma palavra horrível. Que não rola, não fala isso. Dá pra trabalhar e você super consegue conciliar o estudo com o trabalho, porque você vai estudar meio período e consegue trabalhar no restante do dia tranquilamente. No college é pegada um pouco diferente. Por quê? No college a gente se matricula pro curso e não pra um período determinado. Então você vai ver que nunca vai ter a opção, principalmente pra aula internacional, escolher período matutino ou noturno, como a gente tem aqui nas faculdades no Brasil. Então você vai ter a aula quando o professor tiver disponibilidade. Então vamos supor que você tenha que fazer quatro matérias naquele semestre. Quando chegar um pouquinho antes do início das aulas, você vai ter que entrar no site da instituição e selecionar as matérias de acordo com os horários que estão disponíveis. Então, por exemplo, se tiver que estudar marketing, pode ser que tenha marketing pra estudar na segunda de manhã, na terça à tarde ou na quarta à noite. Você vai escolher um desses horários e vai montar o seu schedule, né? E aí fica um pouquinho mais difícil, assim, pra você conciliar com um trabalho, porque você vai ter um horário um pouquinho mais bagunçado. Mas isso não é um horário, assim, só pra um aluno internacional. O aluno canadense também passa por isso. Então por isso que, tipo, trabalhar num café, num restaurante, acaba sendo mais viável, porque são trabalhos que são mais flexíveis. Você super consegue falar pro teu chefe, assim, ó, cara, eu consigo trabalhar na segunda, terça e quarta não dá, eu tenho muita aula, e eu venho na quinta e na sexta, tá o horário. Dá pra conversar dessa forma, né? São trabalhos mais flexíveis. Então, eu acho que é importante pensar que, assim, um college, ele exige muito mais do estudante, essa questão do horário acaba atrapalhando um pouquinho, mas, assim, se você se dedicar, dá pra conciliar. Talvez não às 20 horas, fica pesado às 20 horas, porque um college é realmente muito puxado. Mas, assim, pelo menos umas 10, 15 horinhas, ou tentar conciliar tudo no final de semana também pode ser uma boa, tá? O college é bem puxado, então? Então, é que assim, pensa, as aulas são em inglês, né? E, assim, o professor, ele vai falar na velocidade que ele tá acostumado a falar. Se ele falar que nem a nossa... Pois é, imagina alguém falando inglês nessa velocidade. Aí você tem que ir taking notes, tem que organizar tudo, então demanda muito. E o college também, por ser muito voltado pro mercado de trabalho, você tem muito projeto, é muito hands-on, você realmente coloca a mão na massa. Então, assim, você tem que se reunir com seus amigos, você tem que estudar, você tem que se preparar pra aula. É diferente também daqui no Brasil. A gente chega na faculdade, pra você tá com o slide pronto, material ali certinho, você só tem que ir fazendo as anotações. Lá não, lá você se prepara pra aula e na aula você vai discutir sobre aquele assunto. Então, assim, exige muito, principalmente quando o inglês não é a sua primeira língua, né? Eu lembro que, assim, meu homework é isso que eu não fiz college, tá? Mas eu demorava, com as minhas amigas demoravam 30 minutos, eu demorava uma hora, às vezes duas horas, pra fazer o mesmo homework. Por quê? Porque não é a minha primeira língua, né? Então a gente tem que ler, reler várias vezes. Então, pode demandar bastante tempo aí o college, tá? E já na Austrália, por exemplo, se você faz um mestrado, a coisa já é um pouco mais leve, assim como os cursos técnicos. Alguns cursos, por exemplo, você tem aula uma vez na semana. Então isso é muito importante saber pra quem tá... Ok, você vai fazer um curso, mas muita gente tá com o foco quando vai pro intercâmbio também. É pensar muito na questão de trabalho, né? A questão de se manter, a questão de conseguir também respirar entre aula, trabalho e tudo mais. Se você faz um curso desses, a carga é mais suave. A college University, por exemplo, você tem... Eles dividem lá por trimestre e você tem três matérias por cada trimestre. Então, assim, é tranquilo. Dá pra você conciliar e levar bem com o trabalho, tá? Mas, assim, aqui no Brasil, todo mundo estuda e trabalha. A grande maioria, assim. Então a gente já tira de letra, né? Já tá acostumado. Ó, o Rafa perguntou aqui, né? Qual que é o curso que vocês estão falando sobre o que pode aplicar o curso, o visto diferente, que eu ouvi, o visto de training. é da Academy of Entrepreneurs, que significa Academia de Empreendedores. Ele fica em Sydney. Exato. E ele tá com uma bolsa de 50% agora, né? Que no final o curso sai por 8 mil dólares o ano. É muito legal. Como eu falei, se possível, deixa os seus contatos pra gente aqui no inbox. Pode ser no meu, pode ser no da Spiebel, ou no da Isa. Que a gente manda os detalhes, fala pra você depois da grade curricular inteirinha dele, né? Tudo que ele tem de modelo... modelos de negócio... Caramba, eu tô bugado. Modelos de negócio, marketing, redes sociais, inovação. É muito bacana, tá? E o curso, ele tem uma pegada com coaches do mercado. Totalmente diferente. Você tem alguns workshops no Google, algumas empresas de inovação. Super, super, super bom. Fica em Sydney, né? Então, deixa por favor seus contatos que a gente manda pra você tudo certinho. Pra fazer esse... Pra montar a grade desse curso, eles entrevistaram mais de mil empresários, né? Pra entender o que eles realmente precisam de que tipo de profissional que eles precisam. É uma escola super atualizada. Quem quer ficar quatro aninhos na Austrália investindo num curso, assim, mais barato do que um mestrado, por exemplo, é uma excelente opção. É, e nós temos estudantes lá, inclusive, que a gente pode conversar, a gente pode colocar vocês em contato. Isso é muito legal também. Vocês estando aqui na Spiebel, próximos a gente, todo mundo aqui tem uma autonomia, todos os student advisors, especialistas, como a Isa, como eu, que tô no marketing, a gente tem muito acesso à direção dessas escolas, então a gente consegue fazer um intermédio legal entre vocês e eles pra bater um papo e realmente pegar as informações que vocês querem no detalhe. Exatamente. Vamos lá, a Denise mandou uma pergunta. Olá, Denise, tudo bom? É aqui, na verdade, não foi isso, não foi isso, não foi isso. Tem aqui, galera, tem duas câmeras. Duas câmeras, é. Oi, pessoal, para fins de imigração, quanto tempo de curso vete mais a experiência pós-curso para dar entrada no PR. Precisa incluir o valor total do curso na comprovação financeira por tempo de visto? Você tá falando de qual país, Dê? Eu acho que você, talvez você esteja falando na Austrália, se você já veio pela forma como... Perguntou, vamos lá, os cursos vete, eles não dão direito ao visto pós-estudado. No caso desse da Academy of Entrepreneurs, ele tem, Entrepreneurs, ele tem uma exceção de um visto diferente. Mas sobre a questão da comprovação financeira, não, o valor do curso não entra na comprovação, mas você tem que lembrar que você precisa ter o todo ou o restante do valor da comprovação. A comprovação financeira ela é condizente aos meses que você vai ficar no país, né? É relativo ao seu tempo de visto. Porque o que a imigração quer saber, na verdade, é se você tem um montante de dinheiro para reserva, se você precisar dele para sobreviver no país. Porque qual que é o pensamento da imigração quando você está indo? Você está indo lá para estudar e que você tenha os recursos para isso. Óbvio que eles vão abrir a oportunidade de você usufruir do mercado de trabalho deles, mas jamais isso pode ser o primeiro motivo que vai ser demonstrado. Você não seria uma estudante, digamos assim, legítima pelos olhos dele se você quisesse para lá trabalhar. Só para complementar a... Austrália mesmo, ela falou que é Austrália mesmo. Só para complementar a resposta do Fê, é o seguinte, lá na Austrália é um curso vocacional ou outro que dá para você aplicar para o Graduate Visa. Então tem que ser um curso vocacional que tem duração de dois anos, tem algumas regrinhas e aí o Graduate Visa vai ser de um ano e meio, não vai ser de dois anos como é no caso de um MBA, de um mestrado, tá bom? Exato. E sobre o... Desculpa. Mas assim, por exemplo, vou fazer um curso de... um curso na Torrent University, por exemplo, que tem a duração de dois anos. A comprovação financeira vai se limitar a um ano, tá? Então, por exemplo, se você for ficar seis meses, vai comprovar seis meses, mas se você for estudar mais do que um ano, a comprovação financeira se limita a um ano, tá? Isso facilita um pouco as coisas. Hoje está em torno de 21 mil dólares e 200, mais ou menos, por ano, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Mas assim, para ficar mais fácil a conta, eu passo em torno de cinco, cinco e meio, cinco mil, cinco mil e quinhentos reais por mês que você for ficar no país, tá bom? Isso é uma pessoa solteira. Uma coisa diferente que a gente está oferecendo agora para quem está pensando muito na questão da comprovação financeira para a Austrália é o seguinte, né? Cara, você fala, meu, eu tenho que pagar o curso, tenho que fazer as coisas para aplicar para o meu visto. Logo, eu vou perder esse dinheiro, eu não tenho como fazer a comprovação e aí, como é que eu faço? Também apertado para mim. A Spibo, a gente está oficialmente oferecendo a partir deste mês, é uma novidade no mercado, nós estamos oferecendo financiamento para intercâmbio, tá? E ele é muito fácil, você pode pagar o seu curso em até 24 vezes. Sim. E como funciona isso? Diferente de outros financiamentos que existem no mercado por aí, nesse financiamento você precisa apenas, apenas, apenas de um fiador, alguém próximo da sua família, enfim, que tenha uma renda, né? uma entrada de dinheiro por mês quatro vezes maior que o valor da parcela que você está pagando. Ou seja, você não precisa ter imóvel, carro, óbvio que para a imigração a carta, a gente vai ter que colocar seus vínculos com o país. Mas para fins de financiamento, você basta apenas ter um fiador que ele possui uma renda, uma entrada mensal maior do que quatro vezes o valor da parcela que você está pagando. Significa o quê? Que você pode pegar esse dinheiro para pagar o seu curso e ainda assim ficar com todo esse montante porque você vai pagar em vinte e quatro vezes e aí você na hora de aplicar para o seu visto você vai ter um valor maior, lindão lá na sua conta. Exatamente. E até assim, só para ficar mais claro com o exemplo, né? Vamos supor que eu queira financiar o meu intercâmbio e aí ficou vinte e quatro parcelas de mil reais. O Fernando vai ser o meu garantidor. Eu e o Fernando juntos temos que ganhar quatro vezes o valor da parcela. Então somando a nossa renda tem que dar quatro mil reais. Então assim, bem viável para duas pessoas dar esse valor aí quatro vezes o valor da parcela e aí isso fica bem legal porque o seu curso vai ser pago à vista. Você, claro, vai ter aí que pagar o seu financiamento mas para efeito da imigração a embaixada vai ver que o seu curso está todo pago e você vai ter toda a grana aí que você já tem guardado para fazer a comprovação financeira. É bem, bem legal essa opção. Ela até mandou um show em caps lock. Sim, é um show em caps lock. A gente não anunciou oficialmente um bombástico isso no mercado mas em breve a gente vai fazer e o marketing aqui vai entrar em ação e... Mas a gente já teve o financiamento. Mas já teve já tem alguns nossos fazendo. Eu vou até deixar de novo aqui vocês podem ver todos esses benefícios também estão fazendo parte aqui do nosso Black November e o Black Day que vai acontecer aqui no sábado. Como já falamos você pode pagar em 24 vezes o seu intercâmbio você não vai pagar nenhuma taxa para a agência você não vai pagar nenhuma taxa de despachante de visto óbvio que você tem que pagar uma taxa para o governo isso é obrigatório do país que você está indo mas o que é muito legal a Spiebel a gente tem uma equipe interna de vistos aqui para Canadá para os Estados Unidos para a Austrália e isso é um diferencial muito bacana nosso a gente não pega uma empresa de visto terceira para fazer que pode dar alguns erros de comunicação normal acontecer isso a gente tem uma equipe interna liderada pela Melina que é também nota 10 e a gente não está cobrando a nossa faixa por esse serviço e por última coisa 100% sexy que estava escrito no site 100% sexy 0 taxa 100% enfim brincadeira mas a gente está oferecendo isso fora os descontos das escolas como vocês já sabem algumas bolsas que nós temos para universidades e cursos que a gente já falou Torms University com 30% CSU 5 mil dólares Queremos com 50% de bolsa ficando 8 mil anos no curso enfim altas coisas legais eu vou deixar o site de novo aqui para quem não viu Black isso mesmo eu também deixei aqui o Black November para quem vai entrar e vale lembrar também que a Rodinez está perguntando se a gente sempre faz live a gente ama live a gente faz live praticamente toda semana com vários assuntos a gente recebe muita mensagem no direct então sempre que a gente vê que é uma dúvida recorrente que é uma coisa que a galera está perguntando a gente traz esse assunto aqui para live porque é uma maneira mais fácil a Spiebel surgiu por isso a gente até esqueceu de falar da Spiebel vamos começar logo de uma vez mas a Spiebel surgiu justamente por isso para a gente democratizar e acessar a informação da educação internacional a gente é muito transparente com todos os processos que a gente faz aqui na agência então isso é bem legal para vocês entenderem um pouquinho como que a gente trabalha exato se você pegar nossa agenda de lives de eventos a gente costuma fazer cerca de pelo menos umas 3, 4 lives por mês com assuntos diferentes às vezes mais focado em Austrália a gente faz Irlanda a gente faz Canadá aí faculdades escolas diferentonas tretas do seu intercâmbio a gente fez uma live que o nome era aí fudeu perdeu só sobre tretas do intercâmbio porque óbvio óbvio que com o tempo a viabilidade financeira de intercâmbio melhorou muito é só vocês verem por exemplo essa questão que a gente está lançando o financiamento é um dos exemplos mas o que é importante só da viabilidade é as pessoas terem acesso a informação muita gente não pensa ou não faz intercâmbio porque não sabe os caminhos de viabilidade ou de retorno de investimento que isso pode trazer para a vida dela então na cabeça dela quando ela não tem informação ela só pensa assim puta é mal grana não rola para mim não é para mim ou do tipo não viajar para outro país não estou saindo do mercado não então assim a gente tenta desmistificar isso dar muita informação para as pessoas sem que necessariamente ela sente numa mesa e tem que submeter uma oferta comercial de uma empresa exatamente só para vocês terem uma ideia eu sei que não é o tema da live mas só para vocês entenderem como está viável muito viável a gente consegue 8 meses de Irlanda por 24 parcelas de 750 reais mais ou menos então assim super viável você consegue pagar o seu programa em 2 anos você pode pagar quando você já estiver lá ou você pode pagar enquanto você está aqui no Brasil mas paga já lá não tem comprovação financeira não tem comprovação financeira então assim hoje em dia o intercâmbio é muito mais viável é uma forma muito mais eficiente de você aprender a língua quantas pessoas imagina que estão aí na live ou que você conhece que fez 5, 10 anos de inglês e na hora de falar fica oi tipo não sabe nem responder então assim é uma maneira muito prática de você aprender o idioma entrar em contato com outras culturas e o mercado reconhece muito isso eu dei assim eu sou bem sortuda porque eu fiz meu intercâmbio meu primeiro intercâmbio na verdade eu fiz com 15 anos depois eu voltei e fiz com 17 anos e aí quando eu entrei no mercado de trabalho assim era muito engraçado porque eu desbancava gente formada tipo eu estava decidindo que curso eu ia fazer na faculdade justamente porque eu tinha o intercâmbio a galera sabe o quanto a gente tem que amadurecer quando a gente está lá fora tendo que correr atrás das coisas passando pelos perrengues e principalmente a profissão entra na língua então vale muito a pena muito a pena mesmo tá? great vamos lá é eu tô amando essa live gente eu amo quando vocês interagem a Rodiné tinha feito outra pergunta aqui pessoal eu cheguei aqui através de outro face aí vocês dizem lá você mandou isso aí ela perguntou também que ela tem interesse sobre intercâmbio na Europa sim nós temos Malta Irlanda e também Inglaterra e se você quer aprender espanhol temos na Espanha também também é isso aí então dá pra gente conversar Rodiné deixa seus contatos com a gente pra gente bater um papo mais mais a sós enfim mas pode falar com a gente vamos lá o André perguntando aqui olá para college em Vancouver curso começando em setembro de 2020 quando seria razoável fazer a matrícula considerando também que eu faria um pathway para refinar o inglês uau adorei a pergunta é eu também adorei isso é muito bom viu pra vocês entenderem como que funciona pra responder essa pergunta eu vou ter que explicar algumas coisinhas como que funciona a matrícula numa faculdade lá no Canadá primeiro não existe vestibular a gente tem que encaminhar os históricos de vocês pode ser o histórico do ensino médio ou dependendo do curso precisa ser o histórico do bacharelado pra instituição avaliar e ver se você é aceito tá na grande maioria das vezes com a nota média aí você consegue entrar no programa além disso você também precisa provar que você fala inglês então você pode mandar o teste de proficiência já com a nota exigida os principais testes são o TOEFL IBT ou o IELTS a versão acadêmica tá se você não tem isso você pode fazer o PEF o que é o PEF é você estudar inglês numa escola parceira ou até mesmo dentro do próprio college e aí é o inglês mais acadêmico e depois que você terminar o curso atingir o nível necessário você vai ser transferido diretamente pro college mesmo pro curso que você vai fazer sem precisar fazer um teste de proficiência pensando nisso primeira parte que você perguntou setembro quem vai começar um curso em setembro quando tem que fazer a matrícula cara o mais rápido possível por que? as vagas pra um college só pra você entender não é igual aquelas universidades que tem 200 vagas disponíveis pra aquele curso não um college ele tem tipo 40 vagas dessas 40 vagas tipo 10 às vezes duas vagas são pra alunos internacionais então você tem que fazer a tua matrícula o quanto antes pra quem vai começar o college em setembro de 2020 as matrículas começaram agora em novembro tá bom? então assim você se matricula em novembro já pra garantir a sua vaga organizada do certinho e aí mais pra frente a gente pode aplicar o visto mas o ideal seria que as matrículas fossem feitas entre novembro e fevereiro fevereiro às vezes já tem curso que já tá lotado a gente tá com uma demanda não só de brasileiros mas estudantes do mundo todo estão vendo o Canadá com uma excelente oportunidade pra começar os estudos ou continuar os estudos então o ideal é que você aplique o quanto antes com relação ao pathway vai depender de quanto tempo você vai ter que fazer de pathway por exemplo Isa, eu tenho que fazer três meses de pathway eu sempre gosto de deixar um gap né tipo um break um intervalo entre o término do curso de inglês e o início da aula no college por quê? vai que dá ruim e você não precisa só de três meses você precisa de repente de quatro meses não dá pra você esperar mais um intake porque só vai começar tem curso que só abre só em setembro tem curso que abre janeiro, setembro e maio mas de uma maneira geral eu gosto de ter esse um mês assim pra dar tempo da gente renovar o visto e se der ruim você estudar um pouquinho mais de inglês então vamos supor começou a aula no college em setembro tem que fazer um pathway de três meses você teria que fazer um pathway julho, junho e maio começar as aulas em maio a gente tem que dar a entrada no seu visto em janeiro embaixada canadense que eles não estejam assistindo a nossa live agora mas eles são um pouquinho enrolados para responder então assim quando chega a época que tem muita demanda os processos começam a tomar muito mais tempo a gente teve um processo que demorou 16 semanas pra ser liberado então assim é super importante que a gente trabalhe com antecedência e se organize fazer um college no Canadá a primeira palavra é planejamento a gente precisa se organizar e respeitar os prazos tá bom? e o bom de você fazer esse pathway antes do curso começando em setembro é que você pegando uns meses antes você não vai pegar a passagem tão cara se você for em julho você poderia pagar uma bica na passagem mas muito mais ia tirar toda a sua economia talvez e comprar por exemplo no Black November e até a primeira semana de setembro é sempre muito cheia porque é o início do ano letivo pra high school pra college pra tudo então os estudantes canadenses estão voltando pro país porque eles estavam de férias passando férias em algum lugar e os alunos internacionais também foram passar as férias no país de origem e estão voltando então os voos eles ficam bem lotados entre a última semana de agosto e as duas primeiras semanas de setembro importante sempre se organizar com isso tá bom? tem mais perguntinhas? tem aqui pessoal que estou respondendo o Rafa é... temos o Tiago o Tiago Almeida o Tiago falou pessoal boa noite fiz uma cotação de um intercâmbio co-op no Canadá conseguem dizer o valor agora no Black November? Tiago isso é primeiro assim você fez aqui um orçamento aqui com a gente né na Spiebel você sabe você lembra quem que enviou o orçamento pra você quem que foi se foi a Isa se foi a Nath se foi a Fernanda se foi o Léo a Gabi isso a Gabi só fala aqui pra mim quem foi exatamente e o curso que aí eu já busco pra ver qual foi a cotação que você pegou e te falo de antemão daqui a pouco se tem mais descontos ou não lembrando que a maioria das instituições se eu não falar 99,92% tem descontos no Black November tem carão alguma coisa é e fora isso tem as vantagens também como a gente falou da Spiebel esse mês você não está pagando nenhuma taxa pra aplicação do visto você está ganhando a mala grande Samsonite de viagem que isso já vai te economizar pelo menos uns vai te economizar uns 500 reais fácil de você comprar uma mala boa de viagem e fora o resto e se você estiver em São Paulo vai economizar também vindo aqui com a gente e tomando um choque se você não souber quem é a sua consultora manda o seu e-mail pra gente que a gente é no sistema a gente consegue ver ah legal é a Nath a Nath vai ser de férias talvez você tenha que continuar o aprendimento com a gente com outras meninas ela deve ter te avisado mas a gente continua fica tranquilo daqui a pouco a gente vai te falar olha o André pensei que estava adiantado super show galera corre você está em São Paulo? deixa eu ver aqui eu vou stalkear aqui o André é assim até é legal você pensar no college analisar qual college você está querendo ir por exemplo a gente tem o Langara College que é uma excelente instituição que fica lá em Vancouver o campus deles é assim animal campus de filme mesmo e daí você tem eles tem dois três programas na verdade de pós-graduação com duração de dois anos é super incomum ter pós-graduação de dois anos no Canadá aqui ele falou que ele está que ele está orçando um pouco pela Greystone Greystone bem provável inclusive o pessoal da Greystone estará aqui e está na Superwoman nesse Black Day então deixa eu abrir um arquivo especial vai tocando aí com a galera que eu vou abrir um arquivo tem esse programa aí que tem uma pós de dois anos e assim cara os programas lá lotam assim que abre tipo assim que abre acaba então se você quisesse começar uma pós por exemplo no Langara ia falar o quanto antes assim que abrir as matrículas começaram dia 4 de novembro você tinha que estar com a documentação prontando dia 4 para mandar o seu application assim de primeira então depende da instituição é muito importante a gente se organizar direitinho ó vamos lá sim temos informações aqui sim vai Thiago se for a Greystone Toronto tá a Greystone Toronto assim eu estou falando o que eu tenho aqui rapidinho não vou falar todas as coisas que tem mas assim rapidinho o que eu tenho aqui a Greystone Toronto de cara já tem vários cursos com 5% de desconto em dólar então talvez isso aí já algumas coisas que tem mais coisa mas não vou conseguir ver agora mas enfim pergunta pra Nat a Nat vai ser de férias como a gente falou mas já pergunta pra ela e qualquer coisa a Isa também continua te dando uma força enquanto ela a Nat eu não ia falar mas ela está indo pra Roma toda gordulame mas ela vai ficar uma semaninha e volta sim e o pessoal da Greystone do grupo da ILSC vai estar aqui em São Paulo a Marília nossa querida vai estar aqui com a gente então se você for daqui vem cá tomar um cafezinho um shopping mesmo um refrio o que você quiser com a gente e a gente já bate um papo e te explica tudo sobre o programa a gente já faz um after vai assistir o jogo da Liberta depois afinal que vai ser muito boa apesar de não torcer pra nenhum time e depois quem quiser também tem show da minha banda à noite então está todo mundo convidado a gente falou de como funciona a gente não falou exatamente como funciona o co-op dos colleges da verdade o co-op de um career college e o que é co-op? a galera sempre fala assim ah eu escolhi um curso co-op você quer bugar galera? co-op de hospitality a galera vai achar que era pra você cooperar com alguma coisa num hospital sim é muito engraçado o que acontece co-op é corporation tá? então é um estágio que você faz é o nosso estágio da mesma forma que quando a gente está na faculdade a gente tem que cumprir algumas horas de estágio lá nesse tipo de curso a gente também tem que cumprir porque sem isso a gente não conclui o programa o programa ele é tipo o tempo do curso mais o tempo algumas horas de co-op então você tem que fazer e daí é assim são 40 você vai como eu já disse normalmente o curso tem duração de um ano e aí são 6 meses de estudo onde você pode trabalhar 20 horas por semana na área que você conseguir o trabalho e depois são mais 6 meses que você vai ter a permissão pra trabalhar 40 horas por semana tá? e aí é nesse período que você tem que fazer o estágio várias escolas elas ajudam os estudantes com os estágios né então assim não é vaga garantida na grande maioria das vezes mas assim as escolas tem um relacionamento muito bom com a indústria então a gente consegue uma colocação aí pros estudantes e se você escolhe fazer um programa que tem co-op na província de British Columbia que é onde fica a cidade de Vancouver você tem estágio remunerado tipo não existe a possibilidade de fazer estágio não remunerado lá em BC então assim com certeza você vai conseguir alguma coisa e vai conseguir ganhar por isso tá? é bem legal agora se você vai pra outra província tipo a província de Ontario que é onde fica Toronto o estágio ele pode ou não ser remunerado tá? e uma coisa que eu acho legal de falar também aqui é que assim o pessoal sempre fala eu quero ir pra uma cidade pequena fazer estudo e trabalho né? esse programa com co-op cara não vai ter por quê? porque justamente pelo estágio fazer parte do curso tem que ser numa cidade que tem mercado pra absorver aquela quantidade de alunos que as escolas tem a Greystone College Temwood várias outras instituições a Red Academy que a gente trabalha são instituições grandes que tem muitos estudantes então elas têm que estar localizadas em cidades que tenham estrutura e que tem mercado pra absorver esses estudantes tá? não vai ter esse tipo de programa em cidades pequenas quando tem é muito limitado então é importante a gente sempre pensar nisso também tá? vou voltando tem mais perguntinhas? ainda não mandem lá lembra galera mandem perguntas por favor André você falou que está em Santos né? cara nem uma horinha bate aqui no nosso escritório nesse sábado aproveita a gente tem dois feriados quase em menos de uma semana aproveita aí que você está já deve ter aproveitado sim vem pra cá com a gente sabadão aqui no nosso escritório Avenida Paulista é super fácil de chegar do lado do MASP é muito tranquilo vem conhecer a gente aqui e falar com o pessoal exatamente em frente ao Metro Trianon é... ah vamos vamos também uma escola que eu gosto muito é a Red Academy tipo muito vamos falar então um pouquinho das escolas vamos lá vamos falar um pouquinho é acabaram as perguntas né? nesse momento tá sim sim vamos falar da Red Academy Red Academy é uma instituição que está lá em Vancouver né? e eles tem três programas bem legais né? então eles tem programa de marketing digital também tem programa de UX e UI que é... ah você sabe mais é isso eles tem três linhas de programas de marketing digital uma mais focada para UX e UI developer então para quem está pensando trabalha com tecnologia e quer se desenvolver mais em front end mas aí dentro dessa área de tecnologia eles também tem um full stacker animal e tem também o... é na verdade eu juntei tudo que é UX e UI né? parte mais focada para designers tem o de desenvolvimento de web e apps e tem a parte de marketing digital que é muito bom assim como a gente falou que o Academy of Entrepreneurs é diferente para quem está pensando em negócios de startups na Austrália a Red Academy para tecnologia é outra pegada de college no Canadá programa muito prático e é legal porque você pode escolher um programa que tem duração de um ano que aí serão seis meses de estudo mais seis meses de estágio ou um programa que tem duração de dois anos que aí são seis um ano de estudo mais um ano de estágio dependendo do seu perfil você pode se qualificar para o BCPNP que é o programa provincial o programa de migração provincial de British Columbia então assim tem bastante chance Vancouver é uma cidade que precisa muito de pessoas para trabalhar eles têm um índice de desemprego super baixo a última vez que eu vi estava em torno de 3% então tem pouca pessoa disponível no mercado de trabalho e as empresas quando encontram um profissional bom não quer perder de jeito nenhum então é uma região que está crescendo bastante exatamente uma coisa também para desmistificar um pouco confunde um pouco o co-op a Isa falou você tem o tempo de estudo e o tempo de estágio no tempo de estudo também pode trabalhar pode pode trabalhar e aí trabalha em qualquer área você vai ter 20 horas de trabalho isso para o Canadá e para a Austrália também porque são 40 horas por quinzena você pode trabalhar no que você quiser é bem tranquilo o que você conseguir de trabalho você pode fazer e normalmente são trabalhos que você o legal é que esses países você trabalhando legalmente em tudo certinho você vai ganhar o mínimo que eles pagam mesmo por hora então o Canadá por exemplo na cidade de Toronto está ganhando em torno de 14 dólares por hora se você trabalha servindo o mês fica em torno 12.65 se não me engano porque ganha muita gorjeta e tal e na Austrália tem um salário mínimo na faixa de 18 dólares por hora então assim é bem legal porque você consegue é o mínimo que dá para viver diferente de alguns outros países e eu acho que por último vale a pena a gente falar um pouquinho da diferença do que seria um college privado para um college público até para a galera não achar que um college público é o gratuito como é no Brasil isso é importante não é gratuito nem para um canadense um canadense ele paga o college público é claro que ele paga 3 a 5 mil dólares por ano mas mesmo assim é pago o aluno internacional não tem acesso a essa tuition porque a gente nunca pagou o imposto lá então é justo a gente aproveitar isso daí né e aí então assim o que é um college privado um college privado é uma instituição que pode oferecer esses cursos vocacionais ou que é um nível de faculdade mesmo a gente tem a UCW que tem o bacharelado mais barato UCW galera University Canada West muito legal quanto que é? acho que está em torno de 23 é o bacharelado inteiro não é por ano é insano galera é uma oportunidade para o canadás um bacharelado gente não tem nem o que falar uma instituição bem reconhecida aí e aí a gente tem então as faculdades mesmo que são privadas o que vai diferenciar de uma faculdade privada para um college privado para um college público estrutura tá basicamente isso um college privado ele tem uma estrutura muito menor né porque o investimento é muito menor então normalmente ele ocupa um andar ou dois, três, quatro andares em um prédio comercial é claro que ele segue essa linha de ter oficinas e tudo mais por exemplo eu já visitei o LaSalle College lá em Vancouver e aí na parte de moda e tudo mais eles tem as máquinas de costura os manequins para fazer tem um programa lá para você esqueci fabricar joias eu esqueci o nome disso joalhinha é então mas aí você tem os materiais para você fazer lá então assim é uma estrutura menor mas é uma estrutura bacana e o college público é aquela mega estrutura né então os laboratórios são gigantescos recebem muito suporte financeiro do governo e da indústria é uma coisa de filme mesmo sim coisa de filme que você demora 15 minutos para atravessar o campus todo é o que é legal é que assim o college privado o college público ele recebe muito incentivo da indústria porque a indústria entende o que se eu investir em um college que vai formar profissionais preparados para o mercado eu vou economizar com treinamento tá e assim eles investem pesado então tipo o pessoal que trabalha as empresas de TI dão os melhores computadores para a galera trabalhar com programação para a galera fazer aprender mesmo porque sabe que depois vai ter um profissional bem qualificado para o mercado né então isso é bem legal e por isso que eles têm essa mega estrutura outras coisas também quem está estudando no college tem alguns benefícios então você está pensando em fazer um college pensando em imigração você vai com a sua família primeiro benefício você vai poder trabalhar 20 horas por semana né o seu marido ou a sua esposa vai poder trabalhar 40 horas por semana então tem o visto de trabalho aberto e as crianças a partir dos 4 ou dos 5 anos podem ir para a escola pública sem pagar nada então isso é bem legal porque daí você paga o seu curso e você tem vários outros benefícios embutidos tá bom e outra coisa também que saiu recentemente uma mudança muito recente se você estiver fazendo um pathway durante um pathway dentro do college que você vai estudar o cônjuge já sai do Brasil com a permissão de trabalho também normalmente quem está estudando inglês não tem permissão de trabalho e aí consequentemente o cônjuge também não tem mas se está dentro de um college público tem essa permissão tá isso é bem legal mesmo muito bom o cara eu adorei essa live foi tipo super fluida a gente não para um segundo perguntas foi lindo fora a interação gente eu amei a interação de vocês adorei a gente só vai ter que encerrar por questões de horário mas se deixar a gente ficar falando um monte aqui e é por isso que a gente faz live praticamente toda semana semana que vem a gente não vai ter live mas a gente vai ter algumas palestras alguns atendimentos ao vivo aqui para quem tem filhos adolescentes ou crianças acima de 8 anos de idade que querem levar eles para um intercâmbio de férias sim programas de férias 10 camps para crianças e adolescentes quem tiver em São Paulo ou quiser fazer online e saber um pouquinho mais desses programas a gente vai fazer 3 dias aqui de um mutirão para atender essa galera e vai ser super legal falando de novo nós estamos em Black November para quem quiser acesse o site black november.speeble.com.br que vocês vão ver lá todas as condições especiais basta se cadastrar que a gente vai passar tudo certinho para vocês para quem quiser fechar o intercâmbio esse mês algumas das coisas que a gente tem já vou repetir porque é muito legal comprou o intercâmbio para a Austrália você ganha você ganha viagens para Sydney para Gold Coast para Melbourne para Brisbane não é tipo sorteio comprou ganhou comprou ganhou exatamente assim como para o Canadá você comprou o intercâmbio para o Canadá você ganha uma mala de viagem grande da Samsonite se você comprar o intercâmbio para a Irlanda você ganha uma viagem para a Europa então galera eu acho que está na hora e não tem letrinhas miúdas é isso que a gente está falando comprou ganhou não tem segredo comprou ganhou é isso aí basta entrar em contato com a gente a gente passa as informações certinhas para você e é isso galera logo mais tem mais lives a gente vai pegar um pouquinho mais lives esse final de ano é final de ano e todo mundo tem o seu momento descubra minha Asher daqui a pouco e espero ver vocês logo mais em mais uma live aqui com a Isa que detona como sempre valeu galera então boa noite para vocês se cuidem comportem-se e até mais até mais e aí 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 Obrigado.